Depois de 20 anos dos atentados que derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, milhares de corpos ainda não foram identificados. Na última terça-feira, dia 7, as autoridades da cidade de Nova York anunciaram que mais dois corpos de vítimas dos ataques de 11 de setembro foram identificados graças ao avanço da tecnologia de análise do DNA. Segundo o escritório do legista-chefe de Nova York, das quase 3 mil pessoas que morreram nos atentados, apenas 1.645 corpos foram identificados ao longo dos anos. Na manhã de 11 de setembro de 2001, quatro aeronaves com passageiros foram sequestradas em diferentes pontos dos Estados Unidos. As Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono no estado da Virgínia e o Capitólio em Washington eram os alvos dos atentados. Felizmente, o Capitólio não aconteceu. A identificação dos corpos das Torres Gêmeas se tornou uma árdua missão, porque após os impactos dos aviões, houveram incêndios provocados pela grande quantidade de combustível, os prédios começaram a arder, assim toda a estrutura que era sustentada por aço e ferro derreteu, causando o desabamento. Às 9 horas e 37 minutos da manhã, o avião da America Airlines voo 77 foi lançado contra o Complexo de Inteligência Militar Americana, o Pentágono, no estado da Virgínia, matando 184 pessoas. O quarto avião foi o voo 93 da United Airlines. Como o voo sofreu um atraso ao decolar, os passageiros já sabiam o que estava acontecendo lá em Nova York. Quando os sequestradores anunciaram a tomada da aeronave já no ar, os passageiros começaram a travar luta corporal contra eles. E foi aí que um dos terroristas que já pilotava a aeronave decidiu jogar o avião no campo onde eles sobrevoavam, matando todos os 44 ocupantes. O voo 93 foi o único que não causou vítimas no solo e também o único que teve a caixa preta recuperada. Mas qual o motivo de tanto ódio? Que sede de sangue foi essa? Para explicar a ocasião, é preciso voltar ao final da década de 70, quando começaram a surgir regimes islamitas no Oriente Médio contra o Ocidente. Para assegurar o abastecimento de petróleo, os Estados Unidos sempre procuravam manter a sua influência ali na região. Assim, qualquer indício de instabilidade naquela zona era respondida com guerra e muita violência na maioria das vezes. Foi assim durante a invasão soviética ao Afeganistão e também no Iraque do famoso Saddam Hussein. Precisamente após a Guerra do Golfo, extremistas religiosos insatisfeitos com a ingerência dos Estados Unidos em seus assuntos internos se reuniram em torno de Osama Bin Laden. Agrupados na Al-Qaeda, decidiram efetuar o plano maligno da série de atentados terroristas nos Estados Unidos e também contra as embaixadas americanas na África. Dessa maneira, segundo a lógica dos terroristas, uma das principais razões para os atentados de 11 de setembro era vingar as vidas, as guerras e as ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos na região. E assim, há 20 anos, se deu o maior atentado terrorista da história, tirando a vida de 2.996 vítimas e de 19 terroristas. Siga bem informado, se inscreva e nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Também curta e compartilhe esse vídeo e nos acompanhe em nossas redes sociais.